Principalmente através de uma atuação de fundo social de solidariedade, acreditando em algo que poucos fundos sociais ainda hoje colocam em prática, que é a capacitação profissional. Então lá atrás, desde a presença da primeira-dama Dona Lu Alckmin, que já acreditava na capacitação profissional como instrumento de transformação social, ela acreditou aqui em Santo André e a gente pôde mostrar para as pessoas que é possível fazer política social de forma diferente. E claro, não se faz nada sozinho. E as entidades assistenciais aqui presentes já faziam e sempre fizeram um trabalho exemplar, suprimindo muitas vezes as deficiências do poder público. Por diversas questões, as gestões que nos antecederam entenderam por bem não dar o devido valor ao trabalho das entidades assistenciais. E nós, enquanto gestão, e eu, enquanto primeira-dama, sempre olhei com muito bons olhos esse trabalho das entidades assistenciais de estender a mão a quem mais precisa.